Desde o início da Guerra da Rússia, surgiram diversas narrativas sobre esse conflito. Da parte de pessoas do espectro ideológico da esquerda, uma das mais fortes foi a comparação do que faz a Rússia com a Ucrânia com o que faz Israel com a Palestina. Mas as sanções contra a Rússia seriam muito mais fortes do que contra Israel. Outra argumentação que apareceu nas redes sociais foi sobre Israel ser nazista. Há quem argumente que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não poderia ser responsável pela nazificação da Ucrânia, mas pessoas de esquerda rebatem. Para elas, o que Israel faz contra os palestinos é nazista. Daí, para ofensas e estereótipos chegarem aos judeus, é só um passo. Aqui no I.O. com isso, a gente já falou várias vezes sobre esse antissemitismo mais clássico, vindo da direita, aquele que tem raízes nazistas. Mas não é só daí que vem o preconceito. A esquerda progressista, de forma corriqueira, reproduz teorias conspiratórias antijudaicas, fazendo com que a gente se lembre que dificilmente é um lugar seguro. Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malka, ativista comunitária de longa data, e esse é o I.O. com isso, podcast do Instituto Brasil e Israel. E eu sou Anitta Efraim, jornalista e fanática por futebol, e hoje o nosso convidado é Gabriel Carvalho. Ele é graduando em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do São Francisco, e pesquisador da temática do antissemitismo e também Segunda Escravidão. Talvez você já tenha cruzado com ele no Twitter como Abakovner do Semiárido. Bem-vindo, Gabriel. Bom momento, pessoal. Como estamos? Acho que um bom começo seria você contar de onde vem Abakovner do Semiárido, né? Sim. Eu tenho uma certa identificação, né? Esses sujeitos que combateram o nazismo e tudo mais, eu acho figuras interessantíssimas, né? E um desses que eu acho mais interessante é o próprio Abakovner. Era um judeu, lituano, inclusive que depois ele vai se mudar para Israel, após o fim da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Mas o Abakovner, para quem não sabe, ele foi um guerrilheiro ali na época da Segunda Guerra Mundial, que lutou contra a ocupação nazista nos guetos, especificamente no gueto de Vilna. E ele tinha um plano bastante ousado de vingar a morte dos judeus que foram mortos no genocídio nazista. Ele formou uma organização, que era a Organização Nakam, que em hebraico significa vingança, né? E eles iam basicamente fazer olho por olho, dente por dente, com os alemães, digamos assim. Mas, obviamente que isso não deu certo, né? Por motivos óbvios, a gente não tem recurso, não tem nem comparação também da população alemã com a judaica, principalmente depois do genocídio nazista, né? Mas fica, assim, uma certa inspiração pela luta deles de pegar em armas para se rebelar contra a ocupação nazista no leste europeu, né? E, inclusive, essa história do Abakovne, ela foi romantizada, vamos dizer assim, num filme, né? Que é o filme Bastardos Inglórios, que é vagamente inspirado no grupo Nakam, né? Obviamente, extremamente vagamente, porque, enfim, são dois destinos completamente diferentes. E eu considero, assim, ele uma figura extremamente fascinante e muito inspiradora, assim, o Abakovne. E também, depois que eu vi o discurso dele no julgamento de Adolf Eichmann, foi, assim, uma coisa muito emocionante para mim. Eu acabei abraçando, né, essa identidade no Twitter. E, Gabriel, gostei muito da introdução, porque a gente vai, realmente, para um outro lado, né? Esse antissemitismo que o Abakovne viu com os próprios olhos é uma coisa, mas queria que você começasse, contando um pouco para a gente, de forma resumida, em que momento esse antissemitismo da esquerda começou a te gerar um incômodo? Você já foi vítima desse preconceito? E por que a gente precisa falar sobre esses ataques vindos do campo progressista, de onde, muitas vezes, pessoas como eu, a Malca, você, deveríamos enxergar aliados? Então, eu vou tentar falar, assim, de uma forma muito resumida de uma certa origem desse antissemitismo da esquerda, que eu falei de forma mais detalhada no Torá com Fritas, mas é outro espaço que eu tive mais tempo para desenvolver isso. Mas, basicamente, quando você vai ter o surgimento e a consolidação do capitalismo, você vai ter várias formas de resistência a essa nova organização da sociedade. E essas formas de resistência anticapitalistas, elas, obviamente, não iam ter só suas formações progressistas, vamos dizer assim. Não iam ter apenas formas de superação revolucionária do capitalismo. Você também tem as formas reacionárias de anticapitalismo. E essas formas reacionárias, elas acabam se expressando, inclusive dentro do campo socialista. A gente pode ver, por exemplo, em figuras como o Proudhon, grande teórico do anarquismo, que influenciou o Bakunin, que ele era extremamente antissemita. E não é à toa, não é simplesmente porque ele era um anarquista francês e a França, antes mesmo da Alemanha, foi o grande campo do antissemitismo na Europa. A gente tira pelo próprio caso Dreyfus. E o Proudhon não era simplesmente um herdeiro do antissemitismo francês. Dentro da teoria dele está contido um antissemitismo estrutural, que está muito ligado a uma visão moderna, anticapitalista, reacionária, de ligar a figura dos judeus à ascensão do capitalismo e à figura desse lado mais abstrato do capitalismo, que estaria ligado ali ao que algumas pessoas chamam de capitalismo financeiro e tudo mais. Eu gosto mais da tradução capital portado de juros, que eu acho que é uma tradução mais precisa. Mas o Proudhon via o problema do capitalismo como se fosse um problema desse lado mais abstrato do capitalismo, ligado ao dinheiro, ligado ao capital especulativo e tudo mais. Então ele basicamente defendia não uma superação da vida mediada pela mercadoria, que era o que organizava o capitalismo, uma superação dessa sociedade de classes, mas simplesmente uma purificação do capital, vamos dizer assim. Limpar o capital desse lado abstrato. E dentro da cultura europeia, essa visão desse lado abstrato do capitalismo, ele foi muito depositado na figura dos judeus. E isso assim não é à toa, apesar de não ser justificado. Mas por que essa ascensão do capitalismo coincidiu com o momento de integração dos judeus da sociedade europeia, de ganho de direitos políticos, de cidadania e tudo mais? E os judeus, obviamente, eles prosperaram nesse momento, porque agora eles poderiam exercer profissões normais que eles não podiam exercer antes na Europa. E muitas dessas pessoas, elas viam os judeus se tornando advogados, políticos, grandes artistas, grandes intelectuais, que passavam a enxergar como, olha só, tudo isso que a gente está sofrendo com a exploração capitalista, ali naquele capitalismo industrial nascente, é culpa dos judeus. Porque é eles que estão tendo essa grande ascensão econômica, social e tudo mais. Então foi colado nos judeus a culpa por isso. E essa ligação entre judeus e capitalismo, ela vai sendo levada adiante até hoje, por vários setores da esquerda. Então assim... É interessante isso, né? Porque você está falando algo de muito do começo do século XX, né? Sim. E hoje eu acho que quando a gente fala de antissemitismo aqui no podcast, a gente está falando bastante sobre antisionismo também, né? Sim. Que aí na minha mera opinião as duas coisas andam bastante juntas. Você acha que dá para a gente desassociar essas coisas ou elas são realmente adjacentes hoje? Então, só para eu concluir o ponto lá da primeira pergunta, se vocês perguntaram se eu tive algum tipo de choque com esse antissemitismo de esquerda, e aconteceram vários, né? Teve várias manifestações de antissemitismo na esquerda, que eu presenciei tanto presencialmente quanto de forma, assim, online, de ouvir falar de outras camaradas, né? E está muito ligado a esse avanço desse pensamento antissemita de esquerda, que ele vai se, como eu posso dizer, se metamorfoseando dentro do pensamento socialista, e ele vai estar ligado a questões como, por exemplo, essas falas sobre lobby sionista, né? Se fala tanto assim de lobby sionista, de tratar a Israel como se fosse um Estado que, qualquer tipo de traço de progressismo dentro da sociedade israelense, fosse uma tentativa de cooptar a esquerda, como se fosse uma tentativa de fazer uma propaganda, né? Como eles chamam de pinkwashing do Estado de Israel, aquela coisa de sempre colar qualquer tipo de problema ligado ao capitalismo portado de juros a figuras judaicas, né? Ah, os banqueiros judeus, o Jorge Soros, blá, blá, blá. Essa coisa do judaísmo internacional. Eles não usam essa palavra, né? Fala de sionismo internacional. Porque sendo sionismo, a gente pode criticar que o sionismo é o capeta, né? Para a esquerda. E fora outras questões, né? Como ficar tratando todos os judeus como se fossem sionistas racistas que odeiam árabes. Teve também casos de manifestações de esquerda com conotações antissemitas, né? Como a gente via manifestações de esquerda que iam fazer... Ah, manifestação a favor da causa palestina. Ia fazer manifestação na frente do Banco Safra. Ia fazer manifestação em Higienópolis, né? Esses tropos antissemitas de ligar os judeus a banco, a riqueza, aos bairros ricos e tudo mais. Isso está muito ligado principalmente às manifestações lá em São Paulo, né? E fora um problema muito sério que é essa cobrança da militância de esquerda de que os militantes que tenham uma identidade judaica, eles praticamente têm que limpar essa identidade judaica, né? Não ter qualquer tipo de simpatia pela ideia de uma autodeterminação nacional dos judeus, seja sionista ou não. E depois a gente pode falar um pouco sobre a diferença disso, né? E, enfim, abandonar, caso você tenha crenças religiosas judaicas e tudo mais, tudo isso ser limpo e você tem que ser basicamente esvaziado da sua identidade judaica para ser aceito. E, Gabriel, você falou dessa autodeterminação, acho que ao longo do tempo a gente já viu vários países surgirem depois dos povos reivindicarem seu próprio Estado. Até uma das grandes demandas aí da esquerda é a autodeterminação do povo palestino. Por que você acha, então, que boa parte da esquerda rejeita a ideia de autodeterminação do povo judeu? Eu acho que isso tem a ver, sabe, Anitta, também com a questão desse antisionismo, que é tomado como se fosse uma coisa dada, assim, dentro da esquerda, como se fosse uma condição sine qua non. E já vi muita gente dizer assim, sabe? Tipo, não, se você é comunista, você tem que ser antisionista. E eu acho que não, não é bem assim. Inclusive o próprio histórico das experiências socialistas desmentem isso, né? Mas está muito ligada essa posição, uma rejeição à autodeterminação do povo judeu, a essa ideia do antisionismo, né? E, assim, antes da existência do Estado de Israel já existia um antisionismo no campo da esquerda. Só que esse antisionismo, ele tinha um caráter duplo, vamos dizer assim, né? Por um lado, você tinha, até o final do século XIX e o processo do Holocausto, né? Crença, pela maioria da comunidade judaica, de que era possível se integrar, né? Então, muitas pessoas da comunidade judaica, elas rejeitavam a ideia do sionismo, quer dizer, não, eu quero... Não, eu sou judeu, mas eu também sou alemão, eu sou francês, eu sou russo, blá, 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 e eu quero me integrar nessa sociedade, né? Mas aí, quando acontece todo o crescimento do antissemitismo europeu, ali no final do século XIX até o processo do Holocausto, né? O sionismo, ele vai se popularizando. E essa reafirmação do internacionalismo, que é esse outro lado do antisionismo, ele está muito ligado justamente àquela velha palavra de ordem, né? Do comunismo, né? Proletariados do mundo, níveis. Antes de ser de qualquer nação, a gente é de uma classe, né? A classe proletária explorada pelos capitalistas e tudo mais. Mas, então, esse nacionalismo seria visto como um entrave para a solidariedade de classe. E, de certa maneira, é. A gente vê nas relações entre algumas nações em guerra, nações que oprimem outras nações, que isso realmente é um entrave para a solidariedade de classe, né? Mas esse antisionismo, ele deixa de ser uma discussão sobre superar a identidade nacional para assumir uma identidade de classe, para se tornar uma posição geopolítica. Porque, quando nasce o Estado de Israel, Anitta e Malka, a União Soviética, que era a grande figura ali do socialismo no século XX, né? Ela apoiou a criação do Estado de Israel. E, inclusive, os judeus soviéticos aplaudiram de pé a Golda Meir, quando ela foi falar, lá na União Soviética e tudo mais. Porque eles tinham essa noção de um nacionalismo judaico e tudo mais. E muitos, inclusive, fizeram aliar quando o Estado de Israel foi criado. Mas, quando a União Soviética vê que ela não vai conseguir levar o Estado de Israel para dentro do seu campo geopolítico, que ela está se aproximando dos Estados Unidos, que o Estado de Israel está se aproximando dos Estados Unidos, ele passa a assumir o lado oposto, né? Que era o lado do nacionalismo árabe, que estava ali lutando contra a ocupação do território palestino. E, por isso, eles acabam tomando várias posturas problemáticas. E, entre elas, inclusive, fazer uma propaganda antisionista que tinha um forte caráter antissemita. Se vocês procurarem os cartazes antisionistas da União Soviética, na década de 50 e 60, vocês vão ver várias semelhanças entre a estética dos cartazes antisionistas soviéticos com os cartazes antissemitas do nazismo. Aquela ideia do judeu com os tentáculos abraçando o mundo, aquela caricatura do judeu narigudo com os olhos inchados, gananciosos e tudo mais. E essa rejeição, ela está muito ligada a uma visão dos judeus, não como se eles fossem um povo que tem uma existência milenar, como a gente bem sabe, mas como se tivesse sido um povo criado, né? Criado no século XIX, uma identidade nacional criada no século XIX. Um povo artificial, né? Um povo artificial, como se existisse algum povo que fosse natural, né? E aí eu recomendo muito que as pessoas vão ler Benedict Anderson, que é um teórico marxista, ele tem uma obra muito boa, se chama Comunidades Imaginadas, para pensar um pouco sobre essa questão do nacionalismo. Não existe nação que não seja imaginária, artificial. Toda nação, sabe, Anitta e Malta, ela tem uma porção muito grande de imaginário. Ela sempre é baseada numa série de imaginários que vão assumir algumas identidades se sobrepondo a outras. É, e o que você falou sobre o pinkwashing, cabe perfeitamente nisso, né? Acho que as argumentações da esquerda são muito voltadas para a ideia de que tudo relacionado ao judeu e a Israel é imaginário. Então, tem pessoas, as pessoas, e isso gera uma invisibilização, né? Então, tem desde o greenwashing, que é tipo o veganismo de Israel usado para maquiar os crimes contra a Palestina, até o pinkwashing, que seria a bandeira LGBT e as causas LGBT sendo usadas também para maquiar os crimes. Quando, na verdade, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade, não sei se você concorda, mas têm uma dificuldade muito grande de separar os problemas que Israel tem, sim, e de fato tem. Acho que quem é judeu e sionista e está no campo da esquerda não faz questão de esconder isso, muito pelo contrário, mas fica nessa dicotomia de vilões e mocinhos. A gente não está escondendo uma coisa, mas o Estado existe, as pessoas existem, os judeu e sionistas existem, os judeu e sionistas progressistas existem, e esse apagamento é muito maléfico, né? Não só existem, como são a maioria esmagadora da comunidade judaica. E mais do que uma questão de ser uma visão imaginária do Estado de Israel, é uma visão conspiracionista, né? Além de ser uma visão conspiracionista que, por si só, tem uma conotação antissemita, porque o antissemitismo é profundamente baseado numa visão conspiracionista da comunidade judaica, ela é uma visão que simplesmente apaga a agência dos judeus israelenses, né? Parece até que tudo é um grande complô, uma grande conspiração do Estado de Israel para aparecer como um Estado progressista, e não que essas causas LGBT, feminista, inclusive causas raciais, porque a gente tem, por exemplo, ali no Estado de Israel, uma comunidade negra, que são dos judeus etíopes, né? Os judeus de etnia misraim, que eles constroem um movimento negro no Estado de Israel. E tudo isso é apagado, toda essa luta que é construída a despeito da parcela mais conservadora da comunidade israelense, né? E tudo se torna um grande complô, uma grande conspiração, como se não fosse possível para os judeus israelenses serem tão militantes quanto os militantes brasileiros, os militantes de qualquer outro país, né? Como se não fosse possível existir uma militância feminista LGBT, comunista, negra, em Israel. E ela existe. Ela não é um complô do Estado de Israel para se pintar como um Estado progressista. Esse caráter de políticas progressistas que existem em Israel não é um complô do Estado de Israel. São conquistas dos movimentos em Israel, né? Conquistas a despeito dessa parcela mais conservadora da sociedade israelense. Ainda sobre essa questão do antisionismo, tem um problema muito sério, que é um revisionismo histórico que se faz sobre a origem dos judeus. Recentemente, a gente assistiu uma entrevista onde convidaram uma jornalista, eu acho que é uma jornalista, para falar sobre a questão palestina. E também teve um outro caso de um refugiado palestino aqui no Brasil, que foi dar uma entrevista para um outro podcast de esquerda, né? E eles fizeram um revisionismo histórico grosseiro, muito baseado nessa visão do judeu como um povo criado, né? Falando que os judeus são europeus, os judeus são... Aquela ideia dos cazares, né? Um povo... Os judeus eram cazares que foram convertidos ao judaísmo, blá, blá, blá. Todos esses tropos antissemitas, né? É bem profundo, né? Você estar discutindo isso. Uma coisa que a gente conversou bastante aqui no IB, na paralelo, né? Nas últimas semanas de guerra com a Ucrânia, por parte da Rússia, foi o quanto existe uma tentativa de justificar essa invasão russa por meio de um mesmo recurso que a direita usa dentro da comunidade judaica, né? Então, você cutuca, 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 até que uma hora a situação se vira contra você, né? Então, cutuca, cutuca os russos por meio da OTAN, e agora que os russos estão reagindo, a gente acha um absurdo. E é muito curioso, porque é o que acontece em Israel, né? Que é... A gente fala, né? Cutuca, vai uma bomba, vai duas, vai três, vai quatro. E aí, depois, Israel tem alguma justificativa, alguma reação, né? Também desproporcional por uma questão de... Uma questão bélica, né? Não, a diferença de poderio bélico de Israel para os palestinos, né? Isso é óbvio. E aí eu ia te perguntar, né? Foi uma coisa que a gente discutiu bastante nesses últimos dias. Nesse cenário de guerra da Ucrânia, você enxergou um antissemitismo aparecendo por parte da esquerda? Ah, com certeza, né? Tem muita aquela coisa de brincar com a etnia do Zelensky, né? Ah, é o Zelensky, é um judeu. Olha só, esses judeus não aprenderam nada com o Holocausto. Como é que um judeu está contemporizando com o batalhão neonazista e tudo mais? Teve essa questão. E teve também aquela questão de quando foi se prestar, por parte da comunidade israelense, alguma solidariedade ao povo ucraniano em relação à invasão russa, né? A esse conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Falando, olha, a Rússia tem que respeitar a autodeterminação do povo ucraniano, a autodeterminação nacional e tudo mais. Aí eles falam, né? Ha, 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 Israel falando de autodeterminação. Ah, Israel não existe. Ah, porque não sei o que lá. É tudo Palestino e blá, blá, blá. Teve muita essa reação, né? E eu logo imaginei, né? Na hora que me falaram, olha só, tem um presidente judeu na Ucrânia, eu já falei, ih, rapaz, lá vem merda, né? E não deu outra, né? É muito instrumentalizada essa etnia judaica do Zelensky, tanto por parte das pessoas que estão defendendo incondicionalmente a Ucrânia, né? Quanto pelas pessoas que estão atacando o Zelensky, né? Por um lado, tem pessoas que estão usando a identidade judaica do Zelensky pra dizer que não, que não tem nenhum tipo de problema com extrema-direita na Ucrânia, o que é uma baboseira, que a gente sabe que a extrema-direita, ela tem, ela tem um lugar nas forças armadas ucranianas, né? O pessoal fala, ah, mas olha só, essa galera da extrema-direita de lá não conseguiu ganhar nas eleições. Gente, a extrema-direita, principalmente essa extrema-direita neonazista, fascistizada, o central pra eles não é ganhar a eleição. Só que a Rússia dizer que tá entrando na Ucrânia pra desnazificar é uma baboseira, porque ela não tá dando conta nem dos neonazistas da Rússia que vai querer limpar o quintal dos outros, né? Isso é uma besteira sem tamanho. E um outro lado, né, Gabriel, foi, tipo você falou agora da Ucrânia, mas o outro lado foi da Rússia, né? Essas comparações, tipo, a Rússia não pode participar da Copa do Mundo, mas Israel pode participar de não sei o quê. Teve bastante essa comparação, né? Como você vê isso? Eu acho uma groselha sem tamanho, assim, sabe, Anitta? Porque, olha, isso pra mim é um ponto central na minha oposição ao antisionismo. Veja, eu sou comunista, sabe, Anitta? Pra mim, eu sou assim, acima de tudo eu sou uma pessoa internacionalista. Eu acho que a gente tem que superar essas contradições que impedem a união da classe trabalhadora, e eu penso que um certo patriotismo, nacionalismo, ele acaba sendo um entrave pra isso. Mas, por outro lado, eu reconheço que povos que vivem em diáspora, povos que são perseguidos etnicamente, como os povos negros, os povos árabes, os povos judeus, o passo da autodeterminação nacional, ele acaba sendo um passo que não tem como escapar. Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que a própria Hannah Arendt fala sobre isso. E um teórico, esse já é um teórico marxista, que eu me inspiro muito, que é o Mois Postone, ele também reafirma sempre isso. É um caso muito particular. Ele chega até a dizer que o nacionalismo judaico e o nacionalismo árabe são os últimos nacionalismos legítimos. Eu acho que, inclusive, o professor Daniel Feldman, que já foi entrevistado aqui por vocês, chegou a dizer isso também, e eu tenho um total acordo com o professor Daniel Feldman. E essa questão de dizer que, olha, o que o Estado de Israel faz, ele tem que ser boicotado e tudo mais, é você dar um caráter excepcional aos erros que o Estado de Israel comete, aos crimes do Estado de Israel, na ocupação da Palestina, na segregação do povo palestino, como se fosse uma coisa excepcional. Assim, como se fosse algo único do Estado de Israel, como se a gente não vivesse até mesmo aqui no Brasil instâncias de segregação racial, inclusive bem nítidas. A gente tira pelas próprias operações policiais, a gente tira pelos próprios processos de favelização, de periferização das populações negras. Então, você querer tratar o Estado de Israel como se ele fosse um caso excepcional de políticas racistas de um Estado, eu acho que tem um caráter antissemita nisso. Não que todas as críticas ao Estado de Israel sejam antissemitas, mas você pode cair muito fácil numa posição antissemita quando você nega o direito do povo judeu a ter a sua autodeterminação nacional. Quando você entra nessa seara de dizer que o povo judeu não tem o direito à sua autodeterminação nacional, que foi uma coisa que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, aí eu acho que você já está caindo, sim, numa posição que é essencialmente antissemita. Não dá para se esconder atrás da causa palestina quando você toma essa posição de rejeição da autodeterminação judaica. E aí um tema que a gente debate bastante aqui, que é que o problema aqui, acho que talvez o desafio de ser judeu e brasileiro é também a esquerda local. Como você vê esse cenário de intolerância contra os judeus por parte da esquerda brasileira? E que forma você acha que o bolsonarismo talvez intensificou isso? Olha, tem muito a ver, sabe, essa... como é que eu posso dizer? Eu falei recentemente lá no Twitter que os judeus, os militantes judeus, eles são os leprosos da esquerda, né? São tratados assim como um povo que você não pode dar a mão, senão eles vão querer o braço. Basicamente é isso. A gente tem que aceitar os judeus, mas não muito, porque senão daqui a pouco eles vão estar querendo nos cooptar para a sua pauta, sionista e blá, 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 blá. Toda essa baboseira. Então, assim, tem muito a ver com essa cobrança da esquerda de que a gente abra mão da nossa identidade judaica para poder ser aceito nessa militância. E isso, obviamente, vai cair dentro dessa questão do antisionismo e isso vai ter implicações antissemitas que a gente já falou aqui. O militante judeu na esquerda brasileira é sempre visto com uma certa desconfiança, a não ser que ele abandone completamente a sua identidade judaica e só deixe ela ser usada como token. Token, para quem não sabe assim, é para ser usado como um espantalho. Eu acho interessante que, chutando bem baixo assim, a maioria esmagadora da comunidade judaica é sionista. E a esquerda só quer dialogar com os judeus que são antisionistas, que são uma minoria absoluta dentro da comunidade judaica. E não só eles só querem dialogar com os que não são sionistas, como eles só querem dialogar com os que são antisionistas e que são virulentamente antisionistas, há um ponto em que chega a ser antissemite. Eu acho que o exemplo mais claro disso é a instrumentalização de grupos extremamente fundamentalistas e extremistas, como, por exemplo, o Neturei Karta. A esquerda adora pegar imagens do Neturei Karta fazendo manifestação pro-Palestina, queimando a bandeira de Israel. Até a minoria da minoria da minoria. Exatamente. Eles são minorias, inclusive, entre os antisionistas. E mesmo sendo tão poucos, é o que você falou, servem nesse token. Ah, mas tem até judeu que não quer o Estado de Israel, por que eu tenho que querer também? Até nem eles querem, eles são ortodoxos. Aí vira, eles são mais judeus que os outros judeus e nem querem o Estado de Israel. Essa argumentação maravilhosa. Mas sabe o que é o pior, Anitta? É porque o Neturei Karta ele é extremamente problemático. Tem várias coisas assim, vários problemas nessa tokenização, nessa instrumentalização de grupos como o Neturei Karta, mas eu vou me focar especificamente nele, porque a esquerda adora usar eles como token. A posição antisionista do Neturei Karta não tem muito a ver com a Casa Palestina. É uma interpretação ultra-sectária das escrituras sagradas judaicas. E por causa dessa leitura ultra-sectária, eles têm várias posições complicadas. Como, por exemplo, eles têm posições revisionistas do Holocausto, que chegam a ser quase negacionistas. Eles tratam o Holocausto como se fosse um castigo de Deus pelos judeus terem criado o sionismo. Por que não? Vocês não podem querer ter um país aqui na Terra, tem que esperar o Moshia e tudo mais. Ou seja, a posição deles não tem muito a ver com o sofrimento do povo palestino. E aí, por essas posições, inclusive, antissemitas dele, eu acho extremamente problemático a esquerda estar usando eles como token. Aí, para responder a última questão que vocês fizeram, sobre como o bolsonarismo acentua isso, eu penso que o principal problema é que o bolsonarismo, por ele instrumentalizar o sionismo através de uma posição de um sionismo evangélico, vamos dizer assim, que de sionista não tem nada, é inclusive um sionismo antissemita, e já já eu digo o porquê, uma porção de direita mais conservadora da comunidade judaica tomou o lado do bolsonarismo por achar que ele iria ser amigo de Israel e blá blá blá. Toda essa besteira que a gente sabe não tem nada disso, é uma instrumentalização do Estado de Israel para puxar os evangélicos, não os judeus. Os judeus vêm de bônus para o Bolsonaro. E, por conta dessa filiação ao sionismo evangélico do Bolsonaro, isso provocou uma fratura dentro da comunidade judaica, que foi assim... Eu concordo muito com o professor Michel Guerman quando ele disse que isso mudou completamente a face da comunidade judaica no Brasil, porque foi uma ruptura muito forte dentro da comunidade. E traumática. E traumática, extremamente... Filatos pessoais, traumática. Exatamente, extremamente traumática, sabe? Porque, simplesmente, essa parcela bolsonarista, ela abraça esse sionismo evangélico e trata os judeus de esquerda como se eles não fossem judeus, como se ser judeu fosse algo... Como se a judeidade fosse essencialmente de direita, conservadora... E até vou aproveitar, falar, enfim, um pouco em nome da Malca também, em nome da Amanda, em nome do Ibi, esse é o ataque mais comum que a gente sofre, sabe? Eu percebi. Como é que vocês se acham judeus se vocês não defendem Israel, se vocês falam mal de Israel? Teve um episódio recente do podcast de que eu e a Malca, nossa senhora, chincalhadas por homens, sei lá, cinquentões da comunidade que acharam que porque a gente trouxe... Não porque a gente falou, porque a gente trouxe pessoas do contraditório, a gente não honrava, né? Que nós somos do Instituto Brasil-Israel. Enfim, e aí, eu acho que ser judeu e progressista no Brasil hoje é como você está num não lugar. Você é progressista demais para se encaixar na comunidade judaica e judeu demais para se sentir à vontade no campo progressista. Não sei se a Malca também quer compartilhar um pouco, né? Essa questão, esses traumas que a gente tem vivido e depois eu ouvi você, Gabriel, se você também se sente nesse limbo. Eu acho que a gente vive isso o tempo todo, né? E é muito engraçado como... Rola talvez até uma falta de maturidade, de um conhecimento mais crítico dentro da comunidade judaica para ser capaz de separar essas coisas. Sim. É muito curioso, porque é meio triste o que você está falando de a gente não está... A gente é muito judeu para estar na esquerda, né? Porque isso é tão real, né? Eu acho que isso fala tanto sobre o desconforto judaico no mundo ao longo dos... Ao passar dos anos, sabe? E é engraçado, porque para mim foi... Ter me mudado para os Estados Unidos agora foi uma visão muito diferente de comunidade. Eu me senti um pouco... Eu me senti um peixinho num lago muito pequeno, né? E agora eu consigo entender um pouco que aqui eu consigo até encontrar muito mais gente que tem as mesmas opiniões do que eu. Então é um processo bem interessante esse. E sabe o que é o mais engraçado? É que a esquerda, nos Estados Unidos, ela tem uma posição sobre o sionismo que ela consegue ser ainda mais rebaixada e ainda mais mal informada do que na esquerda brasileira. Eu acho que vocês devem ter contato mais com uma esquerda mais progressista, não tão radical, eu imagino, mas dentro dessa esquerda radical nos Estados Unidos, ela tem posições extremamente dogmáticas. E aqui no Brasil, principalmente no meio em que eu estou inserido, porque, novidade, eu sou marxista, no meio marxista é tomado como se fosse uma posição quase natural. Não, você tem que ser antisionista e tudo mais, e blá, blá, blá. E eu não concordo com isso, e eu tenho os meus autores marxistas que eu posso me apoiar para defender essa posição. E eu penso assim que, desde que eu passei a me reafirmar mais, dentro desse lugar, que as pessoas têm um caráter duplo, têm uma certa hostilidade, por uma parte, que é mais virulenta nessa questão do antisionismo, e, por outro lado, têm um certo fascínio distanciado, vamos dizer assim. Como se ver um judeu comunista fosse, tipo, ver um animal selvagem no zoológico, que você está vendo como se fosse uma coisa exótica, vamos dizer, eu penso que, para quem não me trata com hostilidade, me trata com exotismo, vamos dizer assim. Essa é a impressão que eu tenho. E aí eu tenho que ficar oscilando entre esses dois lados, entre o filosemitismo, que também é antissemita, dessas pessoas fascinadas pelos judeus de esquerda, e esse antissemitismo mais direto dessa esquerda antisionista. Bom, eu acho que, como a gente estava falando sobre essa questão do bolsonarismo, eu acho que vocês vão querer entrar mais nessa questão de como isso afetou a nossa situação hoje, ou eu estou meio perdida aqui? Eu achei, pelo menos, que a sua explicação foi ótima sobre isso. Não sei se a Malca quer se aprofundar nesse assunto, ou se... Podem ficar à vontade. Não, bora, bora seguir. Para a próxima pergunta, você disse. Então vai lá. Bom, para a gente fechar hoje, acho que é engraçado tudo isso que você trouxe, Gabriel, é um peixe... A questão do peixe no lago bem pequeno, né? Há algumas semanas atrás eu tive um jantar de shabat aqui na minha casa, que é uma Masha House, e a gente recebeu uma pessoa que se diz comunista, e que falou com muita tranquilidade, tipo, eu sou marxista. E é engraçado, e foi muito curioso, porque depois foi um choque para os americanos que moram comigo na casa, porque eles não estão nada acostumados a ouvir isso. E eu falei, cara, na América Latina é relativamente normal, você não... Então, assim, existe esse movimento, as pessoas têm suas liberdades ideológicas, assim como aqui. É engraçado como isso vira palavrão aqui. Mas a minha pergunta é, né, qual que é a importância da gente reverter essa situação e criar espaços que a gente pode aliar, ser judeu e ser progressista? Eu acho que a primeira grande importância disso é para que a esquerda, ela primeiro aprenda a falar com os judeus, né? Porque isso é uma coisa que o professor Michel Guermann sempre fala, né? Que essa esquerda antisionista, tão bem quanto essa extrema-direita, filosemita, sionista evangélica, né? Ela só consegue dialogar com os judeus mortos. É uma frase que ele disse que eu acho muito interessante, que é essa coisa de sempre acionar as vítimas do Holocausto, ou então acionar o judeu imaginário, né? Mas os judeus vivos realmente existentes não têm diálogo. E eu vejo isso muito representado na forma como a esquerda trata os militantes judeus, né? É sempre aquela coisa de estar cobrando os judeus pelo que aconteceu no clube hebraico. É sempre essa história. E eu acho interessante como a esquerda brasileira, ela está sempre mais disposta a abrir mão de suas pautas progressistas para não melindrar conservadores cristãos. e eu acho que, vendo como está se construindo a campanha do Lula, a gente consegue perceber bem isso, do que abraçar os judeus que são progressistas, mas que acreditam na legitimidade do Estado de Israel, que tem uma identidade judaica bem afirmada e tudo mais. Então, assim, eu penso que a importância se dá porque, por mais que o antissemitismo ocupe espaço em todo o espectro político, e é todo mesmo, porque as pessoas tendem a dizer ah, o antissemitismo está nos dois extremos. Não, não está nos dois extremos. Ele está em todo o espectro político. Ele não está só na esquerda radical e na extrema-direita. Ele também está na esquerda liberal, na direita liberal, no centro. Está em todo o espectro político. O antissemitismo é estrutural na sociedade moderna. Mas eu acho que não tem uma saída para o antissemitismo dentro do espectro de direita. Isso é a minha visão como comunista. Eu não penso que a direita tenha um projeto de emancipação humana que eu considero ser imprescindível para superar o antissemitismo. Por mais que parte da esquerda instrumentalize as identidades, e isso é uma crítica muito acertada que os movimentos, movimentos feministas, LGBT, movimento negro, movimento da esquerda judaica faz da esquerda de usar essas pautas identitárias como token, usar como bucha de canhão dentro das suas campanhas e tudo mais. Eu penso que só dentro do campo da esquerda que existe uma posição radicalmente humanista, que, a meu ver, está representada pelo comunismo marxista, mas a gente pode discutir isso entre socialistas, e que é o que pode nos ajudar a superar o antissemitismo. E eu penso também que é importante reverter essa situação porque a esquerda não vai conseguir avançar se ela não deixar de ser antissemita. Porque o antissemitismo estrutural da modernidade e que está presente na esquerda, ela impede que se faça uma crítica correta do capitalismo. Porque se a gente vai ter uma esquerda que, até hoje, liga os banqueiros, liga o capital financeiro, liga a grande mídia e blá blá blá, a figura dos judeus, se a esquerda continua tratando as pautas, entre aspas, identitárias, os movimentos progressistas dentro do Estado de Israel, como o Pique Washington, se trata qualquer tipo de defesa da autodeterminação judaica como se fosse um grande complô colonialista branco de judeus racistas para colonizar o Oriente Médio, não vai se conseguir fazer a crítica radical necessária ao capitalismo, porque você vai estar deslocando a verdadeira raiz dos problemas do capitalismo. Porque se você tem essa visão conspiracionista do capitalismo, onde, em última instância, você vai estar tratando os judeus como superbrancos, supercapitalistas, a figura central de tudo o que representa os males da modernidade nos judeus, você não está fazendo uma leitura correta da realidade em que a gente vive e, consequentemente, você não vai conseguir produzir, teoricamente, politicamente, uma proposta de outra forma de sociedade que consiga superar essa sociedade. vai acabar recaindo nos erros de ideologias reacionárias, como foram essas ideologias antissemitas criadas ao longo da história, desde o final do século XIX, que se pintam como críticas anticapitalistas, mas que, na verdade, são simplesmente reedições do velho antissemitismo ocidental colocadas como sendo críticas radicais da sociedade, mas que, na verdade, são só formas de racismo. Porque, sim, é preciso dizer isso também, o antissemitismo é racismo. Gabriel, acho que fica uma baita aula e um monte de reflexões para a gente, para as pessoas que são progressistas e acompanham a gente. Eu, particularmente, rememorei ao longo dessa sua última fala de diversos episódios, até um colega de TV falando que o monarque só foi punido quando falou dos judeus porque os judeus são ricos, ou quando empresários judeus têm sempre a sua religião relembrada na hora de fazer a crítica, quando outros empresários que ninguém sabe a religião, ninguém sabe a religião, porque só sabe quando são judeus, críticas que são muito comuns na esquerda. Então, acho que para todo mundo que acompanhou a gente hoje ficou uma baita reflexão e um alerta ligado para a gente identificar quando o antissemitismo está ali vindo do nosso aliado ou de quem deveria ser o nosso aliado e acaba sendo, na verdade, mais um algoz, digamos assim. Não querendo colocar os judeus numa posição de coitadismo, muito longe disso, mas acho que no lugar que a gente está, a gente também precisa alertar quando certos comentários são, sim, antissemitas, né? Sem falar desse negócio de hebraica que, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ouvir falar sobre esse negócio. Quantas vezes a gente vai ter que repetir que tinham mais judeus do lado de fora protestando contra a presença do Bolsonaro do que do lado de dentro aplaudindo ele? Infelizmente, nunca, né? Boa. Muito obrigada, Gabriel. Até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Lembrando que a gente conversou com o Gabriel Carvalho, que ele é graduando em Ciências Sociais pela Universidade do Vale de São Francisco, pesquisador da temática do antissemitismo, e você pode seguir ele no Twitter como Aba Kovner, do Semiárido. Ou também Lugar Tranquilo, né? As duas opções. E lembrando para você que o Ieu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. E não esquece de seguir o Ibe nas redes sociais. Gabriel, volte sempre.